O marotinho é bagadinho, bagaludão comendo, as piranhas é tudo As piranhas é tudo Oi Gui, esse peito, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do pote também Senta na pica devagarinho, senta na pica do pote também Olha novinha, tu senta na vara Olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu que dá por cima rebola Basta e senta no ovo Olha novinha, tu senta demais Olha novinha, tu senta gostoso Aqui tu quica na circunferência da bola e do ovo Olha novinha, tu tá demais Então vem sentada, fica por cima Menina linda, se contrai Agora pede mais Agora pede mais Agora pede mais Agora pede mais A partir de agora esse bairro fica picando Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Prepara, prepara Prepara oi neném Senta na pica de Valgarim Senta na pica do pote também Senta na pica de Valgarim Senta na pica do pote também Olha novinha, tu senta na vara Olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu que dá por cima rebola Basta e senta no ovo Olha novinha, tu senta demais Olha novinha, tu senta gostoso Basta o que que eu nasco de conferência Da bola e do ovo Olha novinha, tu tá demais Então vem sentada, pica por cima Menina linda, se contrai Agora pede mais Agora pede mais Agora pede mais Agora pede mais, agora pede mais, agora pede mais